Você faz o bem ao próximo? Você faz o bem a si mesmo? Como amar o seu vizinho, um desconhecido, até mesmo a quem não gostamos, se nós não nos amamos? Amar quem se ama é fácil, o duro é que você não se ama mais. Sinal de alerta para cálcios emocionais e dores da própria alma. Não deixe isso ocorrer. A horrível dor escancar as portas do coração ao desânimo e depressão. Se ame, para você poder amar o próximo. Até mais.